Vamos rotacionar no eixo Y, 90 graus. Ups. Na verdade eu tenho que rotacionar mais aqui. Vamos ver qual é o eixo que eu tenho que utilizar agora. No eixo Z. No eixo X. Exatamente. No eixo X então nós vamos rotacionar 90 graus. Clicar aqui no Rotate, 90. Ok. Posiciona isso aqui para frente. E vamos colocá-lo aqui no local. Colocando no local, vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Aqui eu vou habilitar o eixo botão X e a opção de Scale para poder escalar esse objeto. Vamos mover aqui um pouco para cima. Aqui aparentemente está bom. Não precisa ser muito melhor do que isso. E agora é só modelar sobre essa peça. Nós podemos perceber que essa peça possui aqui uma modelagem. Então nós vamos fazer aqui com a ferramenta Clay Build mais ou menos da mesma forma que fizemos lá na cabeça do leão. Então aqui eu vou voltar fazendo aqui a modelagem. Vamos mudar aqui o eixo Transform. O eixo Z. Agora sim. Faço a pretuberância aqui. Aqui o mesmo procedimento. Piquendo as folhas entalhadas aqui nesse ponto. Não precisa ficar perfeito. Visto que é um objeto que não possui realmente muitos detalhes. Somente um objeto decorativo. E aqui ele acaba mais ou menos aqui. Com a ferramenta DN Standards. Vamos modificar agora um pouco. Já que o modelo começa a tomar forma. Diferente do que nós vimos lá no início. Então agora ele já fica com o formato mais interessante. Aqui eu posso puxar esse desenho de algumas folhas. Mais ou menos até aqui. Vamos dar um Ctrl D. Para deixar um pouco melhor agora. Então nós percebemos que conforme vamos dividindo. Ele vai tomando um formato melhor. E aqui praticamente o nosso negócio já fica bem adiantado. Vou fechar aqui nessa parte. Mesmo procedimento aqui. E aqui temos o nosso fechador. Vocês vão observar que aqui na base da boca desse leão tem um furo. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer um furo aqui nessa base. Só que para fazer esse furo. A primeira forma que eu preciso fazer aqui. É deletar as divisões do nosso objeto. Vamos converter esse objeto agora em um Dynamesh. Eu vou converter esse objeto aqui com Dynamesh. Porém com resolução maior. Vamos colocar aqui 512 por exemplo. Que assim ele vai manter esse desenho aproximado que nós já temos. Dessa cabeça desse leão. Então vamos deixar aqui o Dynamesh executar aqui o cálculo. E após alguns minutos aí. Alguns segundos na verdade. Ele vai recalcular a malha para a gente. Agora vamos carregar aqui um novo objeto no nosso modelo. Vamos carregar aqui um cilindro 3D. Esse cilindro eu vou converter em um Polymesh. Vamos voltar na cabeça do leão. E vamos carregar esse cilindro. Sai do Dynamesh aqui também. Vamos em Subtools. Append. Vamos carregar esse cilindro no Polymesh 3D. Nesse cilindro aqui. Vou começar rotacionando ele. Ops. Cliquei fora. Vamos voltar lá para o cilindro. Vou começar rotacionando esse cilindro aqui. Alguns graus. Vamos rotacionar 90 graus aqui para frente. Agora eu vou rotacionar 90 graus para o lado. E por fim. Vou reduzir a escala dele. Então para poder reduzir a escala desse objeto. Vou utilizar o painel. Vamos lá em Painel Deformation. Size. Size XYZ. Aqui. Temos o Z que não há necessidade de usá-lo. Por enquanto. Vamos posicionar essa peça aqui na boca do leão. Na boca aqui do nosso modelo. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou redividir essa peça. Vamos dar um CTRL D aqui algumas vezes. Eu tenho que fazer uma peça com mais detalhes. Então vejam aí que a peça foi criada. E agora nós vamos trabalhar somente com essas duas peças. Então vamos trabalhar somente com o leão. A cabeça do leão e essa peça. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou juntar esses dois objetos. Só que essa peça aqui. Ela vai entrar subtraindo. Então eu vou colocar aqui a opção. Subtract. A menos B. Seria a peça A menos a peça B. Com essa peça no modo Subtract. Vou dar um Merge Down. Inclusive eu vou duplicar essa cabeça desse leão aqui. Para caso ocorra alguma coisa. Nós temos aqui uma cópia de segurança. Ok. Então vamos juntar essas peças agora através do Merge Down. Vamos aqui em Merge. Merge Down. Juntamos. Vamos lá no Dynamesh agora. Nossa opção Deformation. Aliás Geometria. E Dynamesh. Dynamesh. Conforme eu falei antes. Tem que ser um Dynamesh com a resolução maior. Tá. Vamos colocar aqui um Dynamesh 512. Ok. Aqui nessa peça. Eu acho que ainda está um pouco fora. Dynamesh aqui não vai funcionar aparentemente. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos em Subtools. Vou separar novamente essas duas peças. Vamos dar aqui um Split. Vamos lá no Split Groups. Ok. Separamos essas duas peças agora. O Leão aqui. Eu vou colocar ele no modo de Subtração. Tá. O nosso Leãozinho. Vamos unir essas duas peças. Vou criar uma cópia de segurança desse bastão também. Às vezes pode ocorrer algum problema. Então voltamos aqui no Leão. Vamos juntar essas duas peças. Mesh Down. Ok. E vamos executar aqui o Dynamesh. E assim será formado essa cavidade aqui. Como nós podemos ver. Ele vai subtrair a peça que nós adicionamos aqui. O cilindro. É subtrair dessa cabeça. Então saímos aqui do Dynamesh. Do Polyframe também. E aqui caso haja necessidade. Podemos modelar um pouco. Então o caso aqui eu vou suavizar. Para não ficar muito. Com os cantos muito firmes. Se houver necessidade. Podemos executar o Dynamesh mais algumas vezes também. Então por exemplo aqui. Criou algumas quinas. Desejadas. Eu crio o Dynamesh novamente. E o Dynamesh ele me proporciona essa suavização. Ele recalcula a malha. E eu posso fazer aqui a suavização. Sem muitos problemas. Então voltando aqui ao nosso modelo. Já temos aqui. O resultado. Vou descer aqui um pouquinho. Vamos voltar lá para. Nosso modelo base. Voltamos a observar aqui. Todos. Os nossos objetos. Aqui eu já posso excluir essas cópias. Essas cópias aqui. Não há mais necessidade de mantê-las. E agora sim. Temos o nosso leãozinho. E a parte aqui da fechadura. Vamos mover essa fechadura aqui um pouquinho para baixo. Vou jogar aqui um pouquinho. Para baixo. E caso haja necessidade podemos até mesmo aumentar o tamanho dela. Então vocês vão notar aí por exemplo. Aqui está mais fino na parte de cima. Então eu vou fazer aqui com a minha ferramenta Move. Vamos selecionar aqui esse modelo. Aqui eu vou deixar bem suave. E vamos dar aqui um Inflate. Através da ferramenta Deformation. Inflate. Ele vai inflar essa parte de cima. Agora sim. Com a ferramenta Move. Vamos mover um pouquinho para cima. E aqui eu posso voltar suavizando essas quinas. Vamos suavizar aqui um pouquinho. Não precisa ficar exato. Mas aproximando aí está bom. Então vejam aí que fez a nossa fechadura. A nossa fechadura já está pronta. Aqui está bom. Vamos voltar a visualizar agora o nosso baúzinho por completo. Então vou acionar aqui as tampas, as laterais. Tudo ok. Vamos juntar essa cabeça aqui do leão. Então vamos dar aqui um Mesh Down. Juntamos os dois objetos. Com a ferramenta Scale. Vamos reduzir a escala. Então aqui eu vou puxar essa escala aqui para a lateral. Até reduzir o tamanho que nós possamos colocar aqui ao lado da nossa caixa. Vejam aí que aqui está razoavelmente bom. Vamos mover aqui para o local desejado. Deixar mais ou menos aqui. E agora colocamos para o lado. Ainda com a ferramenta Move. Vou desabilitar aqui o eixo X. Para a nossa simetria. E aqui eu vejo que ele já se encaixou perfeitamente aqui. Aqui neste caso eu vou aumentar um pouquinho a escala. Vou aumentar um pouquinho da escala aqui desse objeto. Para dar esse efeito mais marcante. Está mais para fora aqui da caixa. Acho que está bom. E agora fazemos aqui a parte simétrica dele. Vamos lá na ferramenta Geometry. Modify Topology. Mirror Envelope ele não vai fazer. Então eu tenho que inverter aqui através do Mirror. No eixo X também não vai funcionar. O eixo é Z. Agora sim. Vamos lá na ferramenta Geometry. Eixo Z. Fazemos a cópia. Mesmo procedimento. Voltamos para o local porque o eixo X estava errado. Então volta aqui em Geometria. Mirror Envelope. E ele vai fechar aqui as duas carinhas aqui desses leões. Agora faltam essas duas chapinhas aqui. Essas chapas aqui que vão fechar o nosso modelo. Então aqui também não é difícil. Aqui também basta ter só um pouquinho de paciência mesmo. Então vamos começar aqui por essa parte. Primeiro eu vou fazer aqui uma seleção manual da minha máscara. Então vamos reduzir aqui o Draw Size. Vou habilitar a opção no eixo X. Vejo que ao tentar selecionar a máscara aqui ele não vai selecionar porque a topologia não permite isso. Nós temos uma topologia mais complexa aqui. Então eu tenho que fazer aqui através da minha ferramenta Lightbox. Então pela Lightbox o que eu faço aqui simplesmente é duplicar esse modelo. Então vamos dar aqui um Duplicate. Habilito o meu Lightbox. Shadow Box aliás. Shadow Box. E agora faço aquela pecinha aqui até na parte do encaixe. Então vou executar aqui alguns Hides. Vamos ocultar isso aqui. Aqui também não precisa. Aqui precisa, aqui não precisa. Ok. Aqui vamos deixar aqui a seleção até nessa parte aqui mais ou menos. Aqui também... Ops... Deixar a seleção somente aqui no meio. Aqui o mesmo procedimento. Aqui eu já fiz uma seleção. Está ok aqui. Vamos deixar aqui transparência. Fazer uma nova seleção aqui no meio. Uma nova seleção por cima também. Estranhamente não está ocorrendo da forma que eu imaginava. Mas vamos lá. Vamos fazer uma peça aqui no meio. Uma peça aqui na frente. Agora sim. Está aparecendo. Mais uma peça aqui abaixo. Perfeito. Saímos do nosso Shadow Box. Vamos vir aqui em Geometria Shadow Box. Saímos dele. Puxamos essa peça para frente. Mas eu não sei aonde que é a frente ainda. Então tenho que voltar a habilitar aqui os meus modelos. Agora sim. Volto aqui no meu novo objeto. Com a simetria desmarcada. E ele vai fazer parte aqui da frente. Aproveitando esse mesmo objeto aqui. Eu vou fazer aqui uma espécie de cópia. Porque aqui eu percebo que eles são bem parecidos. Então aqui primeiramente vamos habilitar o eixo X. O eixo X eu tenho que marcar aqui no Transform o eixo Z. Que é o eixo de transformação. Vou dar um Mirror and Weld no eixo Z também. Aqui no eixo Z. Para que ele fique idêntico dos lados. Vamos agora fazer esse desenho aqui. Esse desenho aqui é da mesma forma que nós fizemos lá no leãozinho. Só. E aproximando aqui primeiramente. Vamos aproximar esse desenho. Conforme nós vemos na referência. Aqui nesse desenho eu tenho aqui uma parte que é uma espécie de um buraco. Então esse buraco nós já vamos deixá-lo pronto aqui também. E aqui é só começar a modelar agora. Bom, para a gente poder modelar vamos executar um Dynamesh. Executamos um Dynamesh. Eu vou dividir esse objeto, Ctrl D. E agora com a ferramenta DNA Standard. Vamos fazer essas marcações aqui. A primeira marcação ela é por fora. Certo? A segunda marcação ela é por dentro. Terceira marcação aqui é internamente. Então vou deixar aqui mais para dentro. Certo? E a quarta marcação aqui é por fora mesmo também. Então eu vou marcando esse objeto de forma que ele vai se transformar aqui. Como vocês podem ver aí vai tomando essa forma. Esse formato diferente. Então aqui ele já tomou esse formato. Tenho que fazer aqui abaixo agora. Então aqui eu vou puxar dois. Puxei um aqui. Voltar. E vou fazer aqui uma espécie de um reforço. Para quem não estiver vendo isso. É só sair aqui do método Polyframe. Que vai ver perfeitamente. Aqui o mesmo procedimento. Não vou fazer ficar igualzinho não. Nós podemos utilizar aqui um pouco da criatividade mesmo. E isso na verdade é bom. Aqui podemos fechar também. Aqui vai vir a parte do trinco. Então eu tenho que deixar mais baixo naturalmente. Onde será a entrada aqui do trinco. E aqui na parte de baixo. Vamos puxar um pouquinho mais. Com a ferramenta Move mesmo. Vamos fazer aqui o restante do desenho. Então vamos dar um Ctrl D. Refinar um pouco mais a malha aqui. E aqui eu vou fazer onde fica esse encaixe. Ok? Aqui nós vamos fazer um encaixe. Aqui um recorte negativo. Depois eu vou acertar isso aqui melhor. Agora nós devemos atentar somente a esses detalhes aqui. Que são esses ornamentos. Como se trata de um objeto também pequeno. Como aconteceu ali na cabeça do leão. Então nós não precisamos detalhar demais. Que é somente o necessário. Então não precisa fazer muitos detalhes nessa peça. Somente o necessário que vai ser o bastante. Ok? Então as nossas peças aqui já foram modeladas. Então vou aplicar agora a ferramenta Clay. Com essa ferramenta Clay eu consigo deixar as peças com um pouco mais de presença aqui. Seria nesse tamanho, certo? E aqui nós podemos notar que o modelo já tomou uma forma totalmente diferente do que nós começamos lá no início. Você se recorda que nós começamos de um formato muito básico. Através de um Shadow Box. E agora o modelo já tomou outras dimensões. Para poder finalizar aqui é só recortar esse modelo. Porque ele está um pouco fora aqui mesmo. Vamos fazer aqui um recorte. Antes de recortar aqui. Vamos dar aqui um Hide em parte desse modelo. Vou ocultar essa parte aqui. Certo? Ocultamos essa parte aqui. Vamos deletar essa parte agora. Através da nossa ferramenta Delete Hide. Executamos o Dynamesh que já está ativado aqui nessa peça. O Dynamesh acaba tampando aqui esse buraco que eu não gostaria que isso acontecesse. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Selecionamos essa parte interna aqui. Então vamos selecionar tudo aqui em volta. Fazer a seleção dessa parte do buraco, a parte interna. Invertemos a seleção. Aqui Eu posso deixar selecionado. Com a ferramenta Move. Vamos puxar aqui para ver se ela Se ela vai fazer aqui uma espécie de junção. E agora executamos o Dynamesh. Ainda assim o Dynamesh não está funcionando. Então nós vamos fazer da mesma forma que criamos lá na cabeça do tigre. Executamos o Dynamesh aqui com 512 de resolução. Vai nos dar uma resolução melhor. Vamos fazer aqui um clipe. Com a ferramenta Clip Curve. Mais ou menos aqui está bom. Não precisa ficar certinho, mas aproximando aí já é interessante. Como vocês já sabem bem, essa ferramenta não recorta, mas ela na verdade só chapa. Deixa bem próximo ali. Ela planifica na verdade o nosso modelo. E de uma forma bem árdua nós percebemos que o ZBrush, embora pareça difícil, mas ele é um programa fácil. Nós só temos que saber mesmo quais ferramentas utilizar no momento certo. Aqui fica bem claro isso. É um software que nos dá uma liberdade muito grande de modelagem. Mas basta saber que ferramenta utilizar no momento certo. Aqui eu vou fechar esse modelo. Vou executar o Dynamesh mais uma vez. Só para eu poder fechar esses cantos aqui. Vamos dar um Polish. Suavizar essas bases, as beiradas. E aqui agora, nessa parte do buraco aqui, vamos fazer aqui novamente, da mesma forma que fizemos com o modelo anterior. Vamos carregar um Polymesh. Então eu vou vir aqui na minha ferramenta Subtools. Vou carregar aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui até direto. Vamos dar um Ctrl Shift D, Duplicate. Um Shadow Box. Dentro de Geometria, Shadow Box. E o Shadow Box. Vou fazer aqui somente uma pecinha. Então essa peça aqui, ela não está sendo exibida. Vamos mostrar aqui sem as outras partes. Agora sim, temos a pecinha aí sendo mostrada. Ela aqui ainda está um pouco redonda, mas não tem problema. Então vamos voltar aqui para o Shadow Box. E a pecinha foi criada. Vemos novamente todos os objetos. A pecinha está bem aqui na frente, certo? Vamos jogar essa pecinha aqui para o local correto. Então com a ferramenta Move, já vou mover aqui e posicionar. Ok. Vou dar um Ctrl. Ctrl D. Essa pecinha aqui será a própria peça de encaixe. A peça que fica aqui na caixa. Então nessa peça, eu vou fazer o seguinte. Vamos isolar aqui o nosso objeto inicialmente. Essa peça aqui, eu vou aumentar ela. Então vamos tentar aqui selecionar somente a base. Vamos aguardar aqui que ele vai salvar através do Quick Save. No Quick Save, vocês recordam que é um salvamento automático, então ele é necessário. Caso o ZBrush feche aqui nesse momento, eu tenho uma cópia salva agora. Então vamos lá, mais uma vez. Selecionamos o nosso objeto. Ferramenta Scaler. Vamos escalar aqui a base. Ferramenta Move. Vamos mover aqui a base. Vocês vão perceber daqui a pouquinho porque eu estou fazendo isso. Vamos ver somente esses dois objetos agora na cena. E aqui vai funcionar da seguinte forma. Essa base aqui, onde chega esse encaixe, ela tem que ter uma presilha. Uma parte de uma presilha, alguma coisa que vai prender na caixa. Então aqui, em tese, eu tenho que deixar esse objeto aqui intacto. Deixá-lo aqui bem próximo. E eu vou alterar somente a base dele. Então vejam aqui a base. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto